Música Caminhos da Bike, um oferecimento de Medianeira Dourados Gráfica Seriema, Serlink, Academia Espaço Vital Sacoplástico, Inflex Leite que é leite, é leite cambi Música Olá para você que assiste o Caminhos da Bike Pessoal eu estou falando baixinho Estava pedalando por aí Vocês não sabem com o que eu dei de cara Aqui na zona urbana de Dourados Um Tamanduá Bandeira Estou a menos de meio metro do Tamanduá Bandeira Que esbanja beleza É um olhar desconfiado Direcionado a mim O bicho que está em extinção Aparenta estar enroscado em uma galhada Cortada por uma cerca O animal realmente impressiona E para este servidor público Que mora no estado do Rio Grande do Sul E estar de passagem aqui em Dourados A experiência vai marcar o resto de sua vida Você está passando uns dias de férias aqui Você esperava uma cena dessa? Não, até que estava aqui na casa do seu João E daí encontrei os cachorrinhos Até achei que era uma cobra no meio do mato E daí eu fui ver o que era de perto E me dei de cara com o Tamanduá Bandeira Na hora você assustou ou emocionou? Fiquei emocionado Porque eu sabia que o bicho não era perigoso Só caso se ele tem abraçado Ele tem mata com um abraço Nós devemos nos conscientizar Que esse bicho está em extinção Devemos cada um ter sua consciência Para preservar Por essa imagem pode-se dizer que valeu a viagem? Valeu a viagem Com certeza Após cortarmos o arame que o prendia Ele começa a sair lentamente da galhada Dizem que o Tamanduá Embora não seja carnívoro E coma somente formigas e insetos Possui grandes unhas E que nem onça mexe com ele É o famoso abraço mortal do Tamanduá Mas eu nesta hora Estava tão deslumbrado com a beleza daquele animal Que só pensava em filmar O mais perto possível Foi quando ele veio em minha direção Me olhou E passou lentamente bem do meu lado Seguindo seu caminho 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 Seguindo seu caminho